Computador coletivo Um laboratório de empreendedorismo Uma nova ideologia de música E a gente vai aprendendo no dia a dia Então jovens tem aprendizagem Nas quatro linguagens Música, rádio, vídeo e design Aprendi a fazer roteiro Aprendi a fazer locução Aprendi a fazer minhas próprias músicas Eu estou desenvolvendo novas habilidades Que eu mesmo não sabia que eu tinha Com alguns meses de curso Eu já era agente multiplicador da ONG Essa formação através da cultura Estimula que os jovens sejam protagonistas E desenvolvam seus projetos Você canta amigo, cante pra gente A gente vai fazer um clipe, a gente vai colocar na internet O tambor foi a primeira internet que existiu A rede, né, ela Propaga isso com mais força, entende? Música, rádio, rádio, rádio Música, rádio, rádio Música, rádio, rádio Música, rádio, 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 rádio O que é isso?